Um homem na casa dos seus 50 anos, casado, tinha dois filhos, uma mulher linda, uma mulher que tinha aí cerca de 30 anos. Ela, a mais bonita da cidade, corpinho de violão, toda parecendo uma bonequinha. E o homem babava por ela. Só que o homem pensou, não posso mais ter filho. Então, procurou um médico. E lá foi em busca de uma solução para o seu problema. Chegou lá, contou para o médico. Doutor, preciso fazer uma cirurgia para mim não ter mais filho. Ah, o médico, tudo bem, mas por que você quer fazer isso? Ele disse seus problemas e o médico disse, mas por que você não faz em sua mulher? Se você fizer em você, vai ser irreversível. Ele disse, mas minha mulher linda demais, eu não posso levar transtorno para ela, fazer uma cirurgia. Não, será comigo mesmo. E assim o médico fez. Fez a cirurgia e o homem não podia mais ter filhos. Voltou para casa feliz e foi gozar os dias ao lado da sua princesa, da sua mulher. Porém, passou cinco, seis meses e olha a mulher de barriga. E ela veio toda sorridente falar para o esposo da alegria de ter o terceiro filho. O esposo assustou, ficou pasmo. Aí a mulher, você não ficou feliz? Ele falou, fiquei. Mas espera aí, show aí ali, já volto para a gente comemorar esse momento. E foi procurar o médico. Isso mesmo, voltou correndo em duas de dez, numa bala. Chegou lá, doutor, você não sabe o que aconteceu. O doutor, o que foi? Minha mulher está grávida novamente, você não fez a cirurgia em mim? O doutor, irônico. E na lata disse, em você eu fiz, mas em seu vizinho, não. Moral da história, é bonita, mas não é santa.